Namastê, gente! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem obrigado por perguntar. Esse vídeo vai falar sobre amor. Então vamos começar? Olha, esse vídeo fala sobre uma coisa que a gente tem que distribuir com mais frequência para as pessoas. Amor. Talvez você ache até estranho, mas você sabia que nos tempos de internet, ao invés da gente distribuir amor, a gente tá distribuindo mais desprezo, mais ódio, mais raiva do que nunca? Então o que é que tá acontecendo? E exatamente por esse motivo, a minha paquita loira criou a corrente do amor. Pois bem, com essa coisa nada toda de ódio é gente distribuindo só farpas, falando mal dos outros o tempo todo. Então por que não fazer o contrário? Por que não falar sobre amor e principalmente deixar uma declaração de amor para uma pessoa? Olha só que coisa fácil. Você só tem que chegar aqui na frente dessa tela e deixar a sua declaração de amor abrir o seu coração para uma pessoa que tenha se tornado especial na sua vida. E por que é tão difícil para a gente se declarar? Por que é tão difícil falar eu te amo? Não entendo, mas acontece. Eu também vou fazer parte da corrente do amor. E hoje eu vou declarar o meu amor para uma pessoa que se transformou em alguém muito especial na minha vida. E olha, eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. O meu contato com ela é virtual. Mas mesmo assim, isso não me impede de admirá-la, amá-la e sentir uma grande felicidade de saber que ela hoje faz parte da minha vida. Sabe de quem eu tô falando? Tchan 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 tchan! Olha só, tudo é bonito. Até o nome. Nome não, né? É apelido. Mas ficou o nome. É lindo. Honey. Então a minha corrente do amor vai para Simara, Sikerole. Essa mulher admirável. Essa mulher que tá sempre nos alegrando. Que tá sempre nos proporcionando momentos de muita risada. Guerreira. Mulher que dá provas de amor. Mulher que sabe o que falar na hora certa. Mulher que sabe puxar a orelha da gente também na hora certa. Então, aqui eu declaro todo o meu amor pra você, Honey. Olha, talvez algumas pessoas até perguntem. Nossa, mas por que você tá fazendo isso pra Honey? Deixa eu contar um fato que aconteceu na minha vida há mais ou menos um ano. Eu tive um acidente. Eu acho que a grande maioria das pessoas já sabem. E eu fiquei no hospital por um bom tempo depois de ter queimado a perna. E foi um período crucial pra mim porque foi nessa época que eu tive muita declaração de amor de pessoas que eu nem tinha ideia que existiam. Deixa eu te dizer o que ela fez. Foi nessa época que eu tive realmente contato com ela. Eu me lembro que um dia eu acordei com muita dor e um pouco triste. E a primeira coisa que eu vi foi um recado da Honey. Até então ela havia pedido a minha amizade e ela me mandou um recado de esperança e me desejando muita força. E aquilo alegrou meu coração. Então, um dia que eu tava com muita dor, que eu tava me sentindo pra baixo, meio down mesmo, ela me proporcionou uma mensagem que foi mais do que um remédio, que me deu alegria, que encheu meu coração, que me fez me sentir pronto pra batalha. E desde então, todo dia, quando eu acordava, tinha uma mensagem dela. Sempre uma coisa pequenininha, uma pilulazinha mesmo, desejando felicidade, me dando recados positivos. Então, isso me proporcionou tanta alegria naquele momento que eu tava no hospital. Não sou ela, muita gente. Mas esse exemplo, eu vou usar a Honey pra fazer parte de todas essas pessoas que conseguiram me agradar nesse tempo, tá? Aí eu acho que eu acabo sendo até mais justo. Esses recados me fizeram tão bem, me fizeram ficar tão positivo, me fizeram acreditar que aquilo tudo que eu tava passando era só mais um estágio da minha vida pra me provar que, além de ser um batalhador, de ser um lutador, eu era uma pessoa muito querida, muito amada. Até pelas pessoas que eu nunca vi cara a cara. Então, o fato de tá pôndo a minha cara pra bater aqui nessa tela, e às vezes levar porradas pesadas, também fez com que eu conhecesse pessoas maravilhosas. E Honey, você foi uma dessas pessoas. Então, eu jamais vou me esquecer de todos os seus recados de carinho, de amor, de esperança, me desejando força. E isso realmente me marcou muito. Por isso que eu quero distribuir todo o meu amor hoje pra essa mulher especial, batalhadora, boa mãe, lutadora mesmo, inteligente, engraçada. Enfim, Honey, Honey, essa aqui é a minha declaração de amor pra te dizer que você é uma pessoa pra lado especial na minha vida. Eu sei que eu não te conheço pessoalmente, mas o fato de tá sempre te assistindo no YouTube, o fato de tá acompanhando as suas fotos, vendo algumas coisas nas outras mídias sociais, já me faz muito feliz. E você pode ter certeza absoluta, sim, que um dia eu vou te conhecer aí no Brasil, ou então você, quando deixar de ter medo de andar de avião, vai acabar vindo me conhecer aqui na Austrália, tá? Então é isso, corrente do amor espalhada. Você, faça isso também. Você que tá assistindo, grava um vídeo, ou se você não puder gravar um vídeo, faz uma declaração no seu Facebook, no seu Twitter, em qualquer coisa, na Hakioparta, mas faça. Declare o seu amor pra uma pessoa. Faça a vida dessa pessoa mais feliz, pelo menos por um dia. Você ganha, ela ganha, e no final a gente faz um mundo muito melhor. E, Honey, eu quero muito saber pra quem é que vai a sua corrente do amor? Hein? Não vale voltar pra mim, não, tá? Tem que passar pra frente. Porque eu sei que você me ama. Abafa! Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau! Tchau! Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho